Olá, companheirada, meu nome é Débora, sou acampada aqui no Quilombo Campo Grande, Campo do Meio, no sul de Minas Gerais. Estamos aqui, um dia muito difícil, uma reintegração de posse, ilegítima, da parte do autor do processo, e nós estamos aqui resistindo. Infelizmente, infelizmente, acabamos agora de ser reintegrado da nossa escola, que há tantos anos nós vemos aí fazendo um trabalho tão bonito, formando turmas de EJA, turma do Fundamental 2, já formamos uma turma, infelizmente. Mas nós não vamos sair das terras onde eles querem entrar para dentro, onde moram os companheiros nossos, e nós vamos resistir, nós não vamos sair de lá. Então, nós continuamos aqui em luta, todo mundo aqui resistindo, mesmo em tempo de pandemia, sabemos que não podemos aglomerar, mas a gente está se cuidando e vamos resistir nessa luta aí para não perder o lote dos nossos companheiros.